Derrame sobre o nosso coração, sobre o coração da nossa família, a sua graça, o seu perdão e a sua misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Peçamos a doce e a preciosa intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é a hora de nossa morte. Nossa Senhora dos Prazeres, rogai por nós, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podem se acomodar no instante. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador. É um tema muito caro a nós cristãos. Poderia dizer que é um tema muitíssimo importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de cristãos. E o tema é o tema do perdão. Como vocês devem ter percebido nas leituras que nós ouvimos, todas elas nos falam desta realidade do perdão. E nós sabemos bem, que viver o perdão não é fácil. E por conta disso, nós sabemos bem, que ser cristão também não é fácil. Porque ser cristão, significa viver profundamente o perdão. No evangelho que nós acabamos de ouvir, nós vemos que Jesus fez uma pergunta chave para Jesus. Pedro se aproximou de Jesus e perguntou. Mestre, quantas vezes devo perdoar, se o meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? E qual foi a resposta de Jesus? Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Como vocês devem saber, o número sete, na Bíblia, na Palavra de Deus, tem um simbolismo, tem um significado. O número sete, é o número da plenitude, da perfeição. Pedro, não tinha entendido o significado profundo do número sete. Na verdade, a maioria dos judeus não, por quê? Porque na cultura judaica, se poderia perdoar até sete vezes a uma pessoa. Ou seja, se aquela pessoa errasse comigo até sete vezes, até sete vezes eu poderia perdoar. Passou disso, já não se poderia perdoar mais. E Jesus, ao responder a Pedro, ele quebra esta mentalidade, dizendo. Não te digo até sete, mas até setenta vezes sete. Ou seja, multiplicando setenta vezes sete, dá um número infinito. Em outras palavras, nós temos que perdoar ao nosso irmão, ao nosso próximo, infinitamente. O cristão, é aquele que perdoa sempre. Não podemos colocar limites para o perdão. Se deve perdoar sempre. E como eu disse, não é fácil viver o perdão. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos prejudica de alguma forma. Qual é a nossa primeira reação? É aquela da vingança, é aquela de cultivar o ódio, de cultivar a raiva. É aquela talvez de dizer, na primeira oportunidade que tiver, vou eu também prejudicar esta pessoa. Infelizmente, nós muitas vezes deixamos nos levar pela mentalidade do mundo. A mentalidade do olho por olho, dente por dente. A mentalidade do dar o troco. A mentalidade da vingança. A mentalidade de guardar a raiva e o ódio, no coração, no coração. Mas, como nós ouvimos da primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico. O autor deste livro, ele é muito claro, ele vai dizer. O ódio, a raiva, o rancor, são sentimentos ruins. São sentimentos detestáveis. Vai dizer o autor do livro do Eclesiástico. Isso significa o quê, meus queridos? Significa, que nós temos que trabalhar o nosso coração, para alcançar uma conversão tal, a ponto de sermos capazes de perdoar. Mas, não de perdoar pela metade, se é que existe perdão pela metade. Não é fazer de conta que estamos perdoando. Mas, perdoar de fato. Perdoar profundamente. É deste perdão, que Jesus está falando hoje para nós. Não de um perdão qualquer, mas de um perdão profundo, que possa brotar do fundo do nosso coração. No Evangelho, que nós acabamos de ouvir, nós vemos que Jesus contou uma pequena parábola. Dizendo que existia um patrão. E este patrão é Deus. E este patrão tinha um empregado, e este empregado somos nós. Que devia para ele, algumas poucas moedas. Ou melhor, devia muito dinheiro. E este empregado, se ajoelhou aos pés do patrão, pedindo que ele, pelo menos, desse um prazo para pagar. E nós ouvimos no Evangelho, que o patrão não só deu um prazo. Mas, ele perdoou a dívida daquele empregado. Este empregado saiu, e encontrou um companheiro seu, que lhe devia apenas três ou quatro moedas. Quase nada. Este amigo, também pediu, olha, você me dá um tempo, que eu vou te pagar. E este amigo, e o empregado disse ao seu amigo, olha, eu não vou te perdoar. Ou você me paga, ou eu vou vender a sua família inteira, e vou te colocar na cadeia. O amigo não tinha como que pagar, acabou sendo condenado pelo colega. O patrão ficou sabendo disto, e ficou muito irritado. E o colocou, não somente não perdoou a sua dívida, como também o colocou na cadeia. Amados irmãos e irmãs, esta parábola, ela é simples. Mas, ao mesmo tempo, ela nos traz uma mensagem muito profunda. Deus, meus queridos irmãos e irmãs, Deus nos perdoa sempre. Deus é amor. Como nós cantamos no salmo responsorial, Deus é bondoso, Deus é compassivo, Deus é carinhoso. Como é bom saber que Deus nos ama. Como é bom saber que, apesar de tantos pecados que nós temos, Deus está sempre pronto a nos perdoar. E aqui, meus queridos, entra a chave, a mensagem da liturgia de hoje. Se Deus, tem tanta paciência para conosco. Se Deus nos perdoa tanto. Por que que nós, não podemos perdoar o nosso próximo? Por que que nós, não podemos, dar o perdão para aquelas pessoas que muitas vezes, nos magoam, ou nos ofendem, ou nos prejudicam? Por que que nós, não somos capazes de dar o perdão, se Deus, nos dá sempre o seu perdão? Quando nós rezamos a oração do Pai Nosso, nós dizemos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que, quando nós rezamos esta oração, que é a oração do Pai Nosso, será que nós estamos sendo sinceros? Será que nós estamos sendo verdadeiros? Será que, de fato, nós estamos realmente perdoando a quem nos ofende? Esta, meus queridos irmãos e irmãs, é a mensagem da liturgia de hoje. O perdão. Não cultivar o ódio. E aqui nós podemos nos perguntar, mas, Padre, para que perdoar? Por que que nós temos que perdoar? Por dois motivos. Quando nós perdoamos, nós estamos construindo a paz. Porque, muitas vezes, nós rezamos pela paz do mundo, e nós vivemos hoje com tantas guerras, tanta violência do Brasil. Nós rezamos pela paz, mas, será que nós estamos vivendo a paz do nosso coração? Porque, quando eu cultivo o ódio, quando eu cultivo a raiva, quando eu cultivo o sentimento de vingança, esta paz que eu estou rezando para o mundo, não está acontecendo na minha vida. A paz, ela só vai começar a acontecer no mundo, quando ela começar a acontecer dentro do meu coração. E, por isso, que nós temos que aprender a perdoar. Primeiro, para que a paz possa acontecer. Mas, para que a paz possa acontecer, ela tem que acontecer dentro do meu coração. O segundo motivo. Quando eu começo a acumular raiva. Quando eu começo a acumular ódio no meu coração. Quando eu começo a acumular sentimento de vingança. Eu mesmo começo a me corroer por dentro. Eu mesmo começo a me destruir por dentro. Porque estes sentimentos, e a psicologia prova isto. Quando eu sinto raiva, ódio, mágoa. Eu começo a me destruir por dentro. E aí começam a entrar as doenças. As doenças psíquicas. As doenças físicas entram. Por conta da falta de perdão. Por conta da falta da cura interior. Eu me destruo quando eu sou uma pessoa rancorosa. Quando eu sou uma pessoa que não sei perdoar. Estes sentimentos me corroem por dentro. E me deixam uma pessoa mal-humorada. Uma pessoa irritada. Uma pessoa com falta de paciência, de caridade. Então vejam, meus queridos irmãos e irmãs. Existe muito mais vantagem em perdoar. Do que em manter a raiva e o ódio. Nós temos que tirar do nosso coração todo tipo de orgulho. Porque aquilo que não me deixa perdoar o próximo, o que é? É o orgulho. O orgulho não nos deixa perdoar quem nos magoa ou quem nos prejudica. Então, meus queridos. Eu concluo a minha reflexão. E esta reflexão serve para vocês. Mas serve principalmente para mim. Serve para todos nós. Todos nós temos que pedir a Jesus. Senhor, me dê a força. Se porventura eu ainda não consegui perdoar. Se porventura eu ainda aguardo mágoas, rancores. Não é para se desesperar. Não é para sair da igreja com sentimento de culpa. Não é isso que Jesus quer de nós hoje. Mas Jesus quer mostrar para nós o quê? Que nós temos que pedir a Ele todos os dias. Que converta o nosso coração. Para que um dia. Nós possamos tirar do nosso coração. Toda a falta de perdão. Todo rancor e mágoa. Que possa existir. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.